Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, para você que está chegando agora no canal, fique à vontade, tá bom? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma conquista aqui, gente, para o lar, tá bom? Graças a Deus. Então, gente, esse aqui é o armário da cozinha, foi instalado hoje, ele é todo branco, ele é dessa marca, gente, e agora eu vou mostrar para vocês como que ele é na parte de dentro, gente. Aqui tem essa parte que é um pouco mais larga, aqui dentro tem essa repartição, você pode colocar coisas ali, nessa parte, aqui você pode estar colocando micro-ondas ou outro eletrodoméstico, ele vem com esse puxador, aqui vai o micro-ondas ou qualquer outra coisa, aqui tem uma gaveta, você pode colocar talher, pano de prato ou o que você quiser também. E aqui embaixo, gente, a mesma coisa de cima, ó, tem essa repartição, você pode colocar mantimento, ó, e essa aqui é a porta. Essa parte vem com quatro pé, dois no fundo e dois na frente. Esse armário aqui, você pode ir comprando as peças e montando a tua cozinha, que nem aqui eu comprei uma, que é essa do canto, essa aqui é a segunda, segunda, essa é a terceira e aquela ali, ó, é a quarta. E esse vão aqui, ó, você pode comprar o balcão, que é do mesmo material, com o mesmo puxador e o tampo, ele é preto, gente. Só que eu não comprei essa parte, tá bom? Tá bom? Agora, essa parte aqui, ó, ela é mais comprida. Tem essa repartição de cima, essa repartição de baixo, pra você guardar as coisas que você tem. Aqui, é a mesma coisa, pra você ter uma noção, ó, ele vem de lá, até que é assim. Como a minha cozinha é pequena, eu preferi colocar tudo nessa parede, gente. Agora, tem essa parte aqui, ó, ela vem dividida em dois módulos. Esse, que vem com duas repartição, ele é mais estreito, que é o que finaliza o armário. E tem quarto repartição, gente, ó. Aqui, você pode guardar seus produtos, ou os mantimentos, as coisas que você quiser, tá vendo? Essa parte, ela é mais estreita. Eu comprei todo branco, mas se você vai montar a sua cozinha, você pode comprar branco com preto. e tem uma parte dessa que é de vidro, gente. As portas são de vidro. Então, como eu não quis porta de vidro, eu preferi assim, toda branca, tá bom? Eu quis comprar, gente, nesse material, porque eu acho que ele dura mais do que o MDF, devido a que tem bastante umidade. E eu gostei bastante desse Itatiaia. Esse aqui é uma versão mais moderna. e tem também uma versão que é mais antiga, gente. Ele é mais estreitinho, tá bom? Esse aqui já é um pouco mais largo. É... A parte de cima, o armário aéreo, né? Como o pessoal fala. Vou deixar a altura dele na descrição do vídeo, caso você queira. eu vou deixar a altura e a largura dele juntando todas as peças desde o canto até aquela ponta ali, ó. Só que é assim. É... Como eu falei, aquela parte ali tem quatro pés e essa daqui, gente, tem dois pés, tá bom? Só apoia na frente. Para você que está chegando agora no canal, eu estou mostrando o meu armário da cozinha que eu comprei e que foi instalado hoje. Aqui é o canal Amarelita Rotinas Dicas. Então, eu estou fazendo meio que uma resenha, gente. E os valores dependem muito de cada loja. Como eu falei, você pode estar comprando as peças e montando o seu armário de acordo com o espaço que você tem na tua cozinha. Aqui o meu... Ele ficou assim porque eu não tenho assim tanto espaço a minha cozinha é pequena. Vou mostrar para vocês. A minha geladeira ficou ali, ó. Eu vou chegar um pouquinho mais para cá. E nesse vão aqui, ó, por enquanto, eu vou estar colocando a mesa, gente. Depois eu vou ter que comprar uma mesa... Eu vou comprar uma mesa menor. Ó, está bagunçada a cozinha. Esse aqui é meu armário antigo. Então, eu estou mostrando para vocês esse armário novo que foi instalado hoje. Tá bom? Eu gostei bastante, gente. Agora, eu vou estar limpando ele. Não vou mostrar, gente, porque vai demorar um pouco para estar organizando aqui o armário, tá bom? A parte que eu achei legal também é que, de acordo com a parede que você escolhe, você pode estar mudando a abertura da porta. Por exemplo, como eu coloquei ele aqui nesse canto, a minha porta vai abrir para lá, ó. Aí, é você que escolhe na hora, tá bom? Pelo menos aqui foi assim. Eu escolhi abrir para lá para aproveitar mais o espaço. E aqui, gente, a mesma coisa, ó. Ele abre para cá, ó. Aí, se eu quisesse, eu poderia abrir, ó, daqui para lá. Mas, como ele ficou de assim, eu abro daqui para lá, ó. É a primeira vez que eu compro dessa marca Itatiaia armário, gente. Porque eu já tenho um gabinete de pia que está lá na outra cozinha. Se eu não me engano, é da mesma marca, tá bom? Então, esse é o meu armário da cozinha branco. E tem ele também branco com preto, tá bom? Aí, você pode estar escolhendo a cor que você quer. Eu super amei, gente. Para você que me acompanha no canal, eu já estou um tempinho sem armário da cozinha. E agora, graças a Deus, a gente conquistou mais essa benção aí que o Senhor nos deu, né, gente? Olha só que lindo. Eu achei muito lindo. ele é simples, mas eu gostei bastante, gente. Como eu falei para vocês, eu vou deixar a altura dele na descrição. O valor, eu não vou deixar porque vai de acordo com cada loja, né, pelo seu preço. mas o bom é que você pode estar montando a tua cozinha por módulos, tá bom? gente, quando eu comprei, entregou rapidinho, eu comprei num dia, passou outro dia, com dois dias já entregaram e a montagem foi com cinco dias, gente, mais ou menos por aí, tá bom? não achei que demorou também. Então, gente, eu queria compartilhar com vocês essa conquista aqui para a minha cozinha, para a minha casa, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse vídeo e é isso daí, gente. Agora, eu vou limpar tudo isso para colocar as coisas que estão tudo na sala, gente, tudo na sala e agora eu vou estar colocando aqui, vou limpar primeiro e depois eu vou colocar aqui as coisas dentro do armário, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, muito obrigada por você ter assistido, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa aí seu comentário e tchau, fui, fica com Deus, tchau.